O estado de São Paulo registrou 205 mortes por dengue em 2024, outras 406 ainda estão sob investigação. Vamos lembrar que a campanha de vacinação contra a dengue começou ontem na cidade. Quem está com a gente é Suzana Buzanello e traz mais detalhes da campanha de vacinação. Oi Suzana, boa tarde. Oi Tainá e Uribe, muito boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham exatamente. Esses dados são do último levantamento realizado nesta quinta-feira a partir do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do estado. Então São Paulo já registra 205 óbitos. Desse total de óbitos tem aí também um número bem relevante, como você destacou na chamada, de mais de 400 que estão em investigação para ver se tem essa ligação com o vírus. No entanto, o número que também assusta muito são dos casos confirmados. Já temos 428 mil casos confirmados da doença. E desse total de números confirmados, pelo menos, Tainá e Uribe, 490 estão em estado grave em todo o estado de São Paulo. A faixa etária entre os homens que mais se aplica e que tem mais incidência é dos 20 aos 34 anos, enquanto para as mulheres são de 35 a 49 anos. Então o Ministério da Saúde, a Secretaria, está intensificando esses reforços justamente com equipes nas ruas e também a partir das vacinas. A partir de ontem, então, desde ontem, na verdade, já começaram a ser entregues essas vacinas, vacinas remanescentes e em pelo menos 11 OBS aqui da Zona Leste e Oeste de São Paulo receberão, então, essas doses remanescentes. É importante destacar que o Ministério da Saúde prometeu novas doses para todo o Brasil, então, que estão sendo entregues aí para todos os estados, incluindo São Paulo. A capital paulista, inclusive, entra nessa nova remessa porque começou a se intensificar muito aqui na capital paulista, então, por isso, a cidade de São Paulo também entra, então, para essa nova remessa de entrega de doses que estão sendo distribuídas, tanto aqui no estado de São Paulo como em todo o Brasil. E a nível Brasil falando, inclusive, é importante ressaltar que o número não para de crescer e isso assusta muito, né? Já são mais de 2 milhões e 700 mil casos confirmados da doença. Tainá Iuribe, volto com vocês. Então, sigam o conselho da Suzana Buzanello. Tomem vacina, usem repelente, dengue mata e os casos estão aumentando no país. Não deem bobeira. Tem muita gente que está morrendo, de fato, por causa da dengue.